Para estes estudantes, a aula do dia foi numa escola diferente. A convite do vereador Aderaldo Pinto, pouco mais de 20 jovens do Colégio Anglo-Líder do bairro do Cordeiro estiveram na Câmara do Recife e conheceram de perto o trabalho legislativo. No passeio pela Casa de José Mariano, foram ao Salão Nobre, ao Plenarinho, local das audiências públicas, e ao Plenário, onde ocorrem as reuniões ordinárias e solenidades. Os alunos, que cursam Ensino Fundamental II e Ensino Médio, puderam saber um pouco mais sobre o trabalho do vereador e o papel da Câmara Municipal. O que você está achando de visitar a Câmara Municipal do Recife? É uma experiência ótima, mostrar para a gente como é que funciona, onde fica localizado. A gente pode aprender muitas coisas, né? Pode ver como é o dia a dia deles, como ocorrem as votações para eles, e como eles trabalham. É uma novidade para você ou você já sabia? É uma novidade. Eu nunca soube como era aqui, onde é. Isso é tudo novo aqui. E o que você está achando da visita? É uma experiência única, muito boa. Enquanto escola, a gente tem esse compromisso de dinamizar o currículo e de ultrapassar os muros da escola. Então, visitas como essas é importante para dar essa dinâmica e fazer com que essas pessoas entendam o que está no entorno da sua cidade, no âmbito político, no âmbito cultural. De fato, eles não tinham essa noção tão aprofundada. E hoje foi uma aula. A gente trouxe hoje os representantes de sala. A gente traz eles para aqui, para conhecer a realidade do que é um parlamento, do que é ser vereador, ser deputado, ser deputado federal, senador, para eles já ficarem sabendo como é que funciona uma casa legislativa. Então, eu passei aqui para todos eles como é que funciona, desde a comissão até as votações, como é que se começa a votar, com a idade, explicando tudo para ele, que eu me lembro que eu tinha essa idade e nunca fui esclarecido, nunca fui informado o que era ser vereador, o que era ser deputado, o que era legislativo. E hoje a gente tem, graças a Deus, a prerrogativa de trazer eles aqui e mostrar como é, até mesmo para eles se interessarem também a ingressar na vida política. Obrigado.